Nesta quarta Como você pôde me deixar sozinha com toda essa gente? Ela iria iniciar uma vida nova Nunca tive chance de ir Mas vai ter que recomeçar com a ajuda dos amigos Ela vai ficar mais confortável na cama Ah meu Deus, ele tá pegando ela mesmo Eu sou muito mais forte que você e nem eu quero carregar a ponta de palmas E algumas surpresas Onde estão os extratos desta grande conta? Que grande conta? Ele transferia 3 mil da conta É... Todos os meses, sim E você não sabe pra que conta aí Não Você sabe? E eu? Não faço bem Jennifer Turner Juliette Lewis Oi, será que você pode me dizer? Eu tô procurando uma pessoa que sairia do Great Town Pegar e largar O que acontece nesta cidade? Que todo mundo tá sempre feliz Nesta quarta, 10h45 da noite No Cine Clube E aí E aí E aí